Vou boiar pro céu e ver no infinito uma estrela brilhar Sou eu te chamando, pedindo pra voltar Mala sem alça, vol. 9 Só Deus sabe o que eu estou passando nessa falta de você Só Deus sabe o que eu sofro longe de você Só eu posso contar as noites que de sono já passei Nem eu posso contar as lágrimas que derramei E você, nem sei por onde anda Por que não me lida, nem pra saber como eu estou E você, será que sente a minha falta? Será que ainda lembra esse amor? Quando olhar pro céu e ver no infinito uma estrela brilhar Sou eu te chamando, pedindo pra voltar Quando olhar pro céu e ver o sol nascendo lindo no amanhecer Sou eu te chamando, não vivo sem você E você, nem sei por onde anda Por que não me liga, nem pra saber como eu estou E você, será que sente a minha falta? Será que ainda lembra esse amor? Quando olhar pro céu e ver no infinito uma estrela brilhar Sou eu te chamando, pedindo pra voltar Sou eu te chamando, pedindo pra voltar Quando olhar pro céu e ver o sol nascendo lindo no amanhecer Sou eu te chamando, não vivo sem você Quando olhar pro céu e ver o sol nascendo lindo no amanhecer Sou eu te chamando, não vivo sem você Quando olhar pro céu e ver o sol nascendo lindo no amanhecer Sou eu te chamando, não vivo sem você O amor bateu em minha porta e eu deixei Entrar pela minha vida o que eu pensei Que seria a chave da felicidade Mas me enganei Tudo não passou de um sonho Doce ilusão História Sem um final feliz Nossos beijos de amor Você fingiu muito bem Você fingiu muito bem Os momentos tão perfeitos Eu quase acreditei Não vou chorar Porque eu sei você não vale minhas lágrimas O amor bateu em minha porta e eu deixei O amor bateu em minha porta e eu deixei Entrar pela minha vida o que eu pensei Que seria a chave da felicidade Mas me enganei Tudo não passou de um sonho Doce ilusão Doce ilusão Porque eu sei você não vale minhas lágrimas Eu vou tirar você da minha mente E vou apagar tudo que me lembre O vazio que me deixou a solidão Eu vou tirar você da minha mente E vou apagar tudo que me lembre Que um dia você esteve em meu coração Conseguir a minha vida sem você Nossos beijos de amor Você fingiu muito bem Você fingiu muito bem Os momentos tão perfeitos Eu quase acreditei Não vou chorar Porque eu sei você não vale minhas lágrimas Nossos beijos de amor Nossos beijos de amor Nossos beijos de amor Você fingiu muito bem Os momentos tão perfeitos Eu quase acreditei Não vou chorar Porque eu sei você não vale minhas lágrimas Não vou chorar Mas Eu sigo muito bem Eu sigo muito bem Eu sigo muito bem Eu sigo muito bem Vamos lágrimas Você não teve coração Deixou o homem que te amava E hoje estou na solidão Pelas madrugadas Depois que você me deixou A saudade que ficou Morando em meu olhar Eu não consigo deslaçar Todo mundo vê O estrago que você Fez da minha vida um inferno Tô sofrendo a valer Sei que te amo ainda e não negro Mas quer saber Eu joguei tudo fora Tudo que me faz lembrar do nosso amor Faz lembrar de você Mas quer saber Não quero isso mais pra mim Vou encontrar alguém Que me ame também E que me dê valor Você não teve coração Estrago em você Fez da minha vida um inferno Estou sofrendo Estou sofrendo Pra valer E que me ame também Sei que te amo ainda e não nego Mas quer saber Mas quer saber Eu joguei tudo fora Tudo que me faz lembrar Tudo que me faz lembrar do nosso amor Faz lembrar de você Mas quer saber Mas quer saber Mas quer saber Não quero isso mais pra mim Vou encontrar alguém Que me ame também E que me dê valor Mas quer saber Eu joguei tudo fora Tudo que me faz lembrar do nosso amor Faz lembrar de você Mas quer saber Não quero isso mais pra mim Vou encontrar alguém Que me ame também E que me dê valor Mala sem alça Vol. 9 Mais um dia de solidão A noite chegou Tudo fica pior A distância entre nós Fica maior A saudade dói mais Quanta falta me faz Os meus pensamentos Esquecer Mas lembro de você Amor Volta por favor Te amo Esse silêncio Esse silêncio me invade Eu preciso ouvir Eu preciso ouvir O som da sua voz Fico aqui lembrando Cada detalhe Cada detalhe Cada detalhe E da felicidade Quando estou ao seu lado Os meus pensamento Os meus pensamentos Esquecer Esquecer Lembro de você Esquecer Amor Volta por favor Tô aqui Aposto que você Aposto que você Aposto que você Também não dormiu Meu amor Meu quarto sem você Tá fazendo frio Quanto mais Eu tento te esquecer Mas lembro de você Amor Volta por favor Te amo Mala sem calça Volume top Preciso de alguém Pra somar e não subtrair Pra multiplicar E poder dividir Esse amor que guardo No meu coração Preciso encontrar A minha metade Na minha direção Pra não dar espaço A solidão que mata Quero aquele beijo Que me tira o ar Sou lenha queimada Quando o vento bate Levo assim se embora Na solidão da mata Sou ave que chora Querendo encontrar O amor da sua vida Sou água de rio Que corre entre as pedras Procurando o mar O sol na escuridão Buscando o seu olhar Verão que sem você Posso morrer de frio Onde está esse amor Que procuro e não beijo Onde está esse amor Que me deve um beijo Onde está? Onde está? Onde está? Sou lenha queimada E quando o vento bate Levo assim se embora Na solidão da mata Sou ave que chora Querendo encontrar O amor da sua vida Sou água de rio Morre entre as pedras Procurando o mar O sol na escuridão Buscando o seu olhar Verão que sem você Posso morrer de frio Onde está? Esse amor Que procuro e não beijo Onde está? Esse amor Que me deve um beijo Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Esse amor Que procuro e não beijo Onde está? Esse amor Que me deve um beijo Onde está? Onde está? Onde está? A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer Que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viajo em teu corpo Seu beijo é meu vício Seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo é momentaneador Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo Essa é minha condição É ela que eu amo Não é você Eu vivo com ela Mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga E eu sou dependente Sou dependente Não posso negar que viajo em teu corpo Seu beijo é meu vício Seu cheiro, seu gosto Mas quando tudo acaba é momentaneador Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo Essa é minha condição É ela que eu amo Não é você Eu vivo com ela Mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga Você é feito droga E eu sou dependente É ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo Essa é minha condição É ela que eu amo Não é você Eu vivo com ela Mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga E eu sou dependente Sou dependente Mala sem alça Por número 9 Quanto tempo faz E a gente não se fala Estou precisando ouvir sua voz Me diz onde está Que eu vou correndo Te encontrar Te abraçar Quero te dar um beijo E ver se você Não me esqueceu Mas tô olhando os meus olhos Pra saber Que sou todo seu Que a distância não mudou Só fez aumentar o nosso amor Vem Estou aqui a te esperar Estou de braços abertos Pra te amar Vem Já passou tanto tempo Mas agora é minha vez Te dizer que te quero Eu te amo Vem E a distância não vai destruir Nosso amor Quero te dar um beijo E ver se você Não me esqueceu Estou olhando os meus olhos Pra saber Que sou todo seu Que a distância não mudou Só fez aumentar O nosso amor Vem Estou aqui a te esperar Estou de braços abertos Estou de braços abertos Pra te amar Vem Já passou tanto tempo Mas agora é minha vez De dizer que te quero Eu te amo Vem Vem E a distância não vai destruir Nosso amor Nosso amor Nosso amor E a distância não vai destruir Nosso amor Nosso amor E a distância não vai destruir Nosso amor Eu te amo Bala se alçar Eu chamo por você Porque fingi não ver que eu Quero te amar Só que te dei todo o meu amor Não cobre o que você de mim Sempre ganhou, quer mais te dou Só quero te amar São palavras nada mais Só queria ter você Mais perto pra poder te dar Todo esse calor Eu sei que não sou capaz De viver longe de você Então vem cá, vou te mostrar Te sigo aonde for Meu coração te chama Chama porque ama Deus que enviou este amor pra nós É só luz que nos guia De longe eu percebia Que vinha lá do céu junto uma voz Que dizia viver esse amor Malas sem alça Volume 9 Mas me perdoa se te magoei Sei que às vezes longe de você Invento coisas que nem mesmo eu Posso entender Só peço pra você confia mais em mim Porque eu te imploro amor Não faz assim Vem me aquecer no seu calor Amor que não tem fim Meu coração te chama Chama porque ama Deus que enviou Esse amor pra nós Esse amor pra nós Esse amor que nos guia De longe eu percebia Que vinha lá do céu Que vinha lá do céu junto uma voz Que dizia viver esse amor Já não consigo viver sem ti Essa paixão está grudada em mim Vou te amar meu bem até o fim Meu coração te chama Meu coração te chama Chama porque ama Deus que enviou esse amor pra nós Deus que enviou o amor pra nós É só Deus que nos guia De longe eu percebia Que vinha lá do céu junto uma voz Que dizia viver esse amor Que dizia viver esse amor Que dizia viver esse amor Mala sem alça Vol. 9 E se não for pra chamar Eu não quero mais viver Aqui nesse mundo Se eu viver eu vou viver Feito um vagabundo Deitado nas calçadas Pra te esperar E se não for pra chamar Eu não quero a riqueza Que eu consegui O que importa para mim Agora é ser feliz Junto da mulher Que escolhi para amar Desde a primeira vez Quando eu a vi Com um olhar fascinante Que olhou pra mim Naquele momento me fez Suspirar Com um luz na boca Dava uma princesa Uma capa e uma brisinha Nossa que beleza Fazendo então eu me apaixonar Consegui seu número Logo liguei Dava só caixa postal Eu não me conformei Eu precisava tanto te ouvir Falar Mandem uma mensagem Mandem uma mensagem Logo pra chegou Dizendo que está vindo Pra salvador Que aquele seu número Era pra eu Apagar E se não for pra chamar Eu não quero mais viver Aqui nesse mundo Se eu viver eu vou viver Feito um vagabundo Deitado nas calçadas Pra te esperar E se não for pra chamar Eu não quero mais viver Aqui nesse mundo O que importa para mim Agora é ser feliz Junto da mulher Que escolhi Para amar E se não for pra chamar Eu não quero mais viver Aqui nesse mundo Se eu viver eu vou viver Feito um vagabundo Deitado nas calçadas Pra te esperar E se não for pra chamar Eu não quero a riqueza Que eu consegui O que importa para mim Agora é ser feliz Junto da mulher Que escolhi Para amar Consegui seu número Lá não liguei Dava só caixa postal Eu não me conformei Eu precisava tanto te ouvir Falar Mandei uma mensagem Logo outra chegou Dizendo que está vindo Pra salvador Que aquele seu número Era pra eu Apagar E se não for pra chamar Eu não quero mais viver Aqui nesse mundo Se eu viver eu vou viver Feito um vagabundo Deitado nas calçadas Pra te esperar E se não for pra chamar Eu não quero a riqueza Que eu consegui O que importa para mim Agora é ser feliz Junto da mulher Que escolhi Para amar E se não for pra chamar Eu não quero mais viver Aqui nesse mundo Se eu viver eu vou viver Feito um vagabundo Deitado nas calçadas Pra te esperar Se não for pra chamar Eu não quero a riqueza Que eu consegui O que importa para mim Agora é ser feliz Junto da mulher Que escolhi Para amar Junto da mulher Que escolhi Para amar Malas em alça Volume 9 Passeando pelas ruas Na cidade do seu coração Vejo cartaz, panfletos Espalhados pelo chão Campanhas que só me trouxeram ilusão Mais uma vez você promete Que vai me fazer feliz Na verdade você só faz mentir Sei que você só quer se reeleger Esse amor é uma política És a candidata Eu sou um eleitor Agora tudo se explica Jamais será presidente Esse meu amor Eu digo não Eu voto não Jamais será a dona do meu coração Eu digo não Eu voto não Você me machucou Não terá seu perdão Eu digo não Eu voto não Jamais será a dona do meu coração Eu digo não Eu voto não Você me machucou Não terá seu perdão Mas sem outra candidata Pra governar meu coração Pra governar meu coração Vejo cartaz, panfletos Espalhados pelo chão Campanhas que só me trouxeram ilusão Mais uma vez você promete Que vai me fazer feliz Na verdade você só faz mentir Sei que você só quer se reeleger Esse amor é uma política Esse amor é uma política És a candidata Eu sou um eleitor Agora tudo se explica Jamais será presidente Esse meu amor Eu digo não Eu voto não Jamais será a dona do meu coração Eu digo não Eu voto não Você me machucou Não terá seu perdão Eu digo não Eu voto não Jamais será a dona do meu coração Eu digo não Eu voto não Você me machucou Não terá seu perdão Eu digo não Eu voto não Jamais será a dona do meu coração Eu digo não Eu voto não Você me machucou Não terá seu perdão Eu digo não Eu voto não Jamais será a dona do meu coração Eu digo não Eu voto não Você me machucou Não terá seu perdão Achei outro meu candidato Pra governar meu coração É maluco pra você Foi número nove É maluco pra você Pensando em você Quem sabe eu ainda lembro O brilho que tem teu sorriso Quem sabe você pode até nem saber Que eu sei Que a solidão se tornou bem próxima Sua amiga Nós dois com isso Quem sabe eu ainda lembro Da nossa canção Quem sabe uma faísca Acendo o fogo que o tempo apagou Eu sei que dentro desse coração Saudade Predomina e me faz entender Que sou sua menina Parada nesse amor Meu anjo Quem sabe ainda sou aquele cara apaixonado Meu anjo Quem sabe quero ter você pra sempre do meu lado Meu anjo Quem sabe ainda sou aquele cara apaixonado Meu anjo Quem sabe quero que volte a ser meu namorado Amado Amado Mala sem alça Quem sabe eu ainda lembro da nossa canção Quem sabe uma faísca acendo o fogo Que o tempo apagou Eu sei que dentro desse coração Eu sei que dentro desse coração Saudade E domina e me faz entender que sou sua menina Parada Parada nesse amor Meu anjo Meu anjo Quem sabe ainda sou aquele cara apaixonado Meu anjo Quem sabe quero ter você pra sempre do meu lado Meu anjo Quem sabe ainda sou aquele cara apaixonado Meu anjo Meu anjo Quem sabe quero que volte a ser meu namorado Amado Oh meu anjo Oh meu anjo Quem sabe ainda sou aquele cara apaixonado Meu anjo Quem sabe quero ter você pra sempre do meu lado Meu anjo Quem sabe ainda sou aquele cara apaixonado Meu anjo Quem sabe quero que volte a ser meu namorado Amado Amado Namorado 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 Mala sem alça, volume 9 Sabe aquele homem que um dia chorou por você Esse mesmo homem está sorrindo Sorrindo de si mesmo Como foi tão bobo ao ponto de entregar seu coração Pra quem não merecia Mala sem alça Sabe aquela mulher que um dia riu de mim Ela mesma está aqui chorando Chorando arrependida Não soube encontrar um amor melhor que o meu É tarde demais, me perdeu Pra você ver o quanto o amor é cego Só agora eu enxergo Eu tenho pena de você Coitada O nosso passado não passou de uma piada Já esqueci que um dia te amei Já esqueci que um dia foi seu Chegou a hora de o jogo virar Minha vez de sorrir Sua vez de chorar Sabe aquela mulher que um dia riu de mim Ela mesma está aqui chorando Chorando arrependida Não soube encontrar um amor melhor que o meu É tarde demais, me perdeu Pra você ver o quanto o amor é cego Só agora eu enxergo Só agora eu enxergo Eu tenho pena de você Coitada O nosso passado não passou de uma piada Já esqueci que um dia riu de mim Já esqueci que um dia te amei Já esqueci que um dia fui seu Chegou a hora de o jogo virar Minha vez de sorrir Sua vez de chorar Já esqueci que um dia foi seu Chegou a hora de o jogo virar Minha vez de sorrir Sua vez de chorar Minha vez de sorrir Sua vez de chorar Mala sem alça Mala sem alça Vol. 9 Tanto tempo Fiquei sem alça Fiquei sem alça Fiquei sem alça Vem salvar Vem salvar meu coração Não vê que sofrendo estou Mergulhado numa tal de solidão Eu só quero ter você Deixa eu poder te tocar De novo amor De novo amor Poder te dizer Que eu nasce só pra te amar O meu peito dói quase sempre É só lembrar de você É só lembrar de ti Pego a sofrer Vem que estou louca de amor Quero olhar nos teus olhos novamente Dizer que vivo só pra amar você Onde está meu grande amor Vem salvar meu coração Não vê que sofrendo estou Mergulhada numa tal de solidão Eu só quero ter você Deixa eu poder te tocar De novo amor Poder te dizer Eu nasce só pra te amar Eu lembro dos seus beijos Seu olhar Não esquece seu jeito de abraçar Quero esse amor Volta por favor Onde está meu grande amor Vem salvar meu coração Onde está meu grande amor Vem salvar meu coração Nunca é que sofrendo estou Quero viver pra sempre com você Minha paixão Amor Vem salvar meu coração E pra ser feliz És minha razão Você é a razão Sei És minha paixão Eu sei Toda vez que vejo Você tão perto Um beijo Quero provar Te amo Chorei por ti tantas vezes Será que não viu O calor desse amor Estou com frio Assim vou vivendo esse amor Com você sonhando Com você sonhando Não quero mais sofrer Com essa dor Não me vejo sem você Queria um só momento Te ver Eu sei que esse desejo Também está em mim De um jeito Crescendo tanto E pra ficar perfeito Vem me dar um beijo Que eu estou Apaixonada Louca De amor Sei que assim Vou vivendo Esse amor Com você sonhando Não quero mais sofrer Com essa dor Não me vejo sem você Teria um só momento Eu sei que esse desejo Também está em mim De um jeito Crescendo tanto E pra ficar perfeito Vem me dar um beijo Que eu estou Apaixonada Louca De amor Sei que assim Vou vivendo Esse amor Com você sonhando Não quero mais sofrer Não quero mais sofrer Com essa dor Não me vejo sem você Teria um só momento Te ver Sei que assim Vou vivendo Esse amor Com você sonhando Não quero mais sofrer Com essa dor Não me vejo sem você Queria um só momento Te ter Um momento Te ter Toda vez que vejo Você tão perto Um beijo Quero provar Te amei Mala sem alça Vol. 9 Já não sei o que fazer A cada instante Eu vejo o que fica mais distante Longe de você Sei que feri seu coração Entendo sua decisão De agir assim Me jogando a solidão Quantas vezes me peguei Chorando esse amor Mala sem alça Por mais que me esforce Não consigo esconder O sentimento que ficou Venceu demais Só pede pra Amar você Amar você Amar você Amar você Seu olhar Seu olhar que me clareia Esse amor Me conduz Aos confins Do universo Mas de volta essa luz Deus eu te peço Não importa onde se esconde Eu vou te encontrar Mala sem alça Volume 9 Quantas vezes me peguei Chorando esse amor Por mais que me esforce Não consigo esconder O sentimento que ficou Cresceu demais Só pede pra Amar você Amar você Amar você Amar você Seu olhar Seu olhar que me clareia Esse amor Me conduz Aos confins Do universo Mas de volta essa luz Deus eu te peço Não importa onde se esconde Eu vou te encontrar Não dá mais uma chance Te peço pra esquecer Que tive um amante Mas hoje quero só você Eu já sofri bastante Só resta agora Te fazer feliz Paguei pelo que eu fiz Deus Esse amor Me conduz Pra viver Entre as estrelas Preciso da luz Seu olhar que me clareia Esse amor Me conduz Aos confins Do universo Mas de volta essa luz Deus eu te peço Não importa onde se esconde Eu vou te encontrar Não importa onde se esconde Eu vou te encontrar Eu só quero amar você Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Mala sem alça Mala sem alça Perdi e chorei Mas eu não vou voltar atrás De novo, baby Sinto muito ou mais Não sou do tipo Que sente pena Tá sofrendo agora É normal Um dia todo mundo Chora faz bem pra alma Meu coração não é brinquedo Ele só quer alguém Que me ame de verdade Tá sofrendo agora É normal Um dia todo mundo Chora faz bem pra alma Meu coração não é brinquedo Ele só quer alguém Que me ame de verdade Vai, vai Sai da minha vida agora Vai procurar alguém Que te mereça Que queira brincar Como você Vai, vai Sai e jamais Volta É tão difícil Entender Eu não quero mais você Mala sem alça Mala sem alça Vol. 9 Perdi e chorei Mas eu não vou voltar De novo, baby Sinto muito ou mais Sinto muito ou mais Não sou do tipo Que sente pena Tá sofrendo agora É normal Um dia todo mundo Chora faz bem pra alma Meu coração não é brinquedo Ele só quer alguém Que me ame de verdade Tá sofrendo agora É normal Um dia todo mundo Chora faz bem pra alma Meu coração não é brinquedo Ele só quer alguém Que me ame de verdade Vai, vai Sai da minha vida agora Vai procurar alguém Que te mereça Que queira brincar Como você Vai, vai Sai e jamais Volta É tão difícil Entender Eu não quero mais você Vai, vai Vai, vai Sai da minha vida agora Vai procurar Alguém Que te mereça Que queira Brincar Como você Vai, vai Sai e jamais Volta É tão difícil Entender Eu não quero mais você Vai, vai Sai e jamais Vai, vai O amor pode ser escrito em um livro O amor pode ser cantado em uma canção O amor pode ser cartaz de cinema Pode ser entretenimento de televisão O amor pode ser notícia de um jornal O amor pode ser propaganda de rádio Eu escolhi uma forma bem natural Eu vim aqui pra te dizer que estou apaixonada Me pergunte como isso foi acontecer Será que foi te vendo todo dia no mesmo lugar Na escola, no trabalho ou em uma rede social Na internet Não me pergunte como isso foi acontecer Será que foi te vendo todo dia no mesmo lugar Na escola, no trabalho ou em uma rede social Na internet Sei que o amor está em todo lugar Cada pessoa tem sua forma de falar Eu escolhi ser direto É fácil de entender Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo você O amor pode ser escrito em um livro O amor pode ser cantado em uma canção O amor pode ser cartaz de cinema Pode ser entretenimento de televisão O amor pode ser notícia de um jornal O amor pode ser propaganda de rádio Eu escolhi uma forma bem natural Eu vim aqui pra te dizer que estou apaixonada Não me pergunte como isso foi acontecer Será que foi te vendo todo dia no mesmo lugar Na escola, no trabalho ou em uma rede social Na internet Não me pergunte como isso foi acontecer Será que foi te vendo todo dia no mesmo lugar Na escola, no trabalho ou em uma rede social Na internet Sei que o amor está em todo lugar E cada pessoa tem sua forma de falar Eu escolhi ser direto É fácil de entender Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo você Sei que o amor está em todo lugar E cada pessoa tem sua forma de falar Eu escolhi ser direto É fácil de entender É fácil de entender Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo você Mala sem alça Amo você Mala sem alça Volume 9 Eu já não encontro mais palavras pra explicar o quanto eu te amo E já não procuro mais motivos pra falar do meu amor Só me apego aos nossos momentos Com beijos ardentes que arrepiam a gente Cada segundo sem você dura eternamente Eu não sei se você sabe mas nós dois estamos no só coração Compartilho os meus desejos e loucuras Com você minha paixão E agora tudo está Está no tempo e do lugar E o meu lugar é o lado seu Tenho certeza ninguém vai nos separar Podem chorar Porque o nosso amor ninguém vai abalar Podem chorar 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 Podem fazer mandinga que não vai pegar Podem fazer pirraça que o amor é forte e não vai se quebrar Podem postar Traz isso no Facebook querendo fazer Porque todo desastre eu largue você Mas não existe a possibilidade de se um dia acontecer Podem chorar Porque o nosso amor ninguém vai abalar Podem fazer mandinga que não vai pegar Podem fazer pirraça que o amor é forte e não vai se quebrar Podem postar Traz isso no Facebook querendo fazer Porque todo desastre eu largue você Mas não existe a possibilidade de se um dia acontecer Acontecer Mala sem alça Vol. 9 Porque você não se decide de uma vez E pare de brincar com os sentimentos Isso não faz bem Não percebeu que eu sou maluco e apaixonado por você Melhor se decidir enquanto é tempo Ou você pode me perder Se você não me quer me diga logo Fala que olhando em minha cara Sei que vai doer e vou sofrer Eu decidi que de hoje por diante Não vou me entregar tão facilmente Mas quando o amor se acaba Tudo vira droga Se transforma em acidente Por que você não se decide de uma vez Porque você não se decide de uma vez E pare de brincar com os sentimentos Isso não faz bem Não percebeu que eu sou maluco e apaixonado por você Melhor se decidir enquanto é tempo Ou você pode me perder Se você não me quer me diga logo Fala que olhando em minha cara Eu sei que vai doer e vou sofrer Eu decidi que de hoje por diante Não vou me entregar tão facilmente Mas quando o amor se acaba Tudo vira droga Se transforma em acidente Se transforma em acidente Se transforma em acidente Você fica me dizendo que sou seu palhaço Eu faço graça e divirto e te faço rir A mesma coisa como se você A mesma coisa como se você Fizesse pra mim Diz que eu sou seu quarto Sou o seu silêncio A plateia, a novela Sou cada momento O segundo que separa o início do fim Mas você diz Mas você diz que eu sou muito novo Posso até não ser o príncipe de cavalo branco De madrugada no meu quarto É teu nome que eu chamo Desesperado como louco Pra amar você Posso até ter cara de menino novo Não sou bobo, garoto, ser homem pra você Sinta fora o que quer da sua vida Ou vai me perder Posso até não ser o príncipe de cavalo branco De madrugada no meu quarto É teu nome que eu chamo Desesperado como louco Pra amar você Você fica me dizendo Que sou seu palhaço Que faço graça Que divirto e te faço rir A mesma coisa como se você Fizesse pra mim Diz que eu sou seu quarto Sou o seu silêncio A plateia, a novela Sou cada momento O segundo que separa O início do fim Mas você diz que eu sou muito novo Pra você Quando eu crescer um dia O meu amor Você vai querer Posso até ter cara de menino novo Não sou bobo, garoto, ser homem pra você E sei agora o que quer da sua vida Ou vai me perder Posso até não ser o príncipe de cavalo branco De madrugada no meu quarto É teu nome que eu chamo Desesperado como louco Pra amar você Posso até ter cara de menino novo Não sou bobo, garoto, ser homem pra você E sei agora o que quer da sua vida Ou vai me perder Ou vai me perder Posso até não ser o príncipe de cavalo branco De madrugada no meu quarto É teu nome que eu chamo Desesperado como louco Pra amar você Posso até ter cara de menino novo Não sou bobo, garoto, ser homem pra você E sei agora o que quer da sua vida Não sou bobo, garoto, ser homem pra você Você fica me dizendo que sou seu palhaço Bala sem alça Acha coração apaixonado Se essa mulher não voltar Nessa mesa de bar Eu vou morrer embriagado Ainda choro Sentado na mesa de um bar E peço pra ela voltar Que eu ainda estou apaixonado Eu tentei, mas não dá mais Viver sem ela, vi Não sou capaz Não sou capaz Não sou capaz Não pensei que fosse assim Ficar sem ela, vi Que é ruim Não faz assim Estou apegado a esse amor Já tenta e fugir, mas não adiantou Adiantou Deus, o que eu devo fazer? Só penso em beber sem ela Eu vou morrer E bebo pra esquecer Ainda choro Ainda choro Sentado na mesa de um bar E peço pra ela voltar E eu ainda estou apaixonado Ainda choro Ainda choro Ainda choro Ainda choro Ainda choro Sentado na mesa de um bar E peço pra ela voltar E peço pra ela voltar E eu ainda estou apaixonado Estou apegado a esse amor Já tentei fugir, mas não adiantou Eu adiantou Ainda choro Ainda choro Só penso em beber sem ela E eu vou morrer E bebo Pra esquecer Ainda choro Ainda choro Sentado na mesa de um bar E peço pra ela voltar E eu ainda estou apaixonado Ainda choro Sentado na mesa de um bar E peço pra ela voltar E eu ainda estou apaixonado Estou sangrando desde que você partiu Tudo que um dia eu sonhei você levou Achei que a nossa história nunca mais ia ter fim Me diz que me arrancou de dentro de você Estou sangrando desde que você partiu Tudo que um dia eu sonhei você levou Achei que a nossa história nunca mais ia ter fim Me diz que me arrancou de dentro de você Eu não posso aceitar, não consigo entender Nosso amor era tão forte, tão intenso mais que uma paixão Fala pra mim, que me arrancou do seu coração Eu não posso aceitar, não consigo entender Nosso amor era tão forte, tão intenso mais que uma paixão Fala pra mim, que me arrancou do seu coração Só por hoje vem ficar comigo, sermos mais que bons amigos Seja noite ou lua, seja o arco-íris que eu serei as flores Meus jardins são suas flores, hoje eu quero te amar Só por hoje vem ficar comigo, sermos mais que bons amigos Seja noite ou lua, seja o arco-íris que eu serei as flores Meus jardins são suas flores, hoje eu quero te amar Vem me completar Estou sangrando desde que você partiu Tudo que um dia eu sonhei, você levou Achei que a nossa história nunca mais ia dormir Nem diz quem me arrancou de dentro de você Eu não posso aceitar, não consigo entender Nossa mão era tão forte Eu nem penso mais que uma paixão, fala pra mim Me arrancou do seu coração Só por hoje vem ficar comigo Sermos mais que bons amigos Seja noite ou lua Seja o arco-íris que eu serei as flores Meus jardins são suas flores Hoje eu quero te amar Só por hoje vem ficar comigo Sermos mais que bons amigos Seja noite ou lua Seja o arco-íris que eu serei as flores Meus jardins são suas flores Hoje eu quero te amar Vem me completar Só por hoje vem ficar comigo Sermos mais que bons amigos Seja noite ou lua Seja o arco-íris que eu serei as flores Meus jardins são suas flores Hoje eu quero te amar Vem me completar 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 Eu quero te amar Obrigado.